É assim, vamos falar primeiro o que é que são as menções honrosas e depois vamos anunciar o terceiro, o segundo e o primeiro lugar, ok? Ok! Então, a nossa menção honrosa vai ser o Rafa, fez o stand march. Pode ir ali para o meio, graças, faz favor. O que é isso? Em terceiro lugar, temos Pinky the Veggie House with Hotels. Em segundo lugar, nós temos a Blueberry in St. John Peace. Em primeiro lugar, eu não gostou, não gostaria! Pode ir com a Angelica. Epa, o Undertaker, para mais respeito, muito bom. Epa, morsei agora aqui uns Spirals, mano. Morsei agora aqui uns Spirals, mano. Uns Fireworks. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não tenta isso em casa. Não tenta isso em casa. Boa noite. O Undertaker. O Fino. O Fino. O Fino. De escravo. Com o acidente de escravo. Ei, que maldade, meu Fino. Que maldade. Com o acidente de escravo, maldito. Ainda maldade. Com o acidente de escravo. Oxe para a foto, gru. Vamos mexer e... Estás quase com este escravo. Eu também apanho na boa. Espera aí, estamos só a fazer um vídeo ali. Rapidamente. Estou só a apanhar assim. Um de lado só. Assim. Um de lado. Um de lado assim. Um de lado. Um de lado. Mais pra frente.